Nós já estamos aqui ao lado de Elivaldo Barbosa em tempo real. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, boa tarde, Elie. Boa tarde, Elie. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, com essa mudança de governo, a discussão que se tem é como ficam os cargos federais? Exatamente. Há ainda muita cautela no debate desse tema, mas eu conversei hoje com um deputado que integra a maior bancada, o partido com a maior bancada na representação do Piauí no Congresso Nacional, que é o PSB. Deputado federal, Rodrigo Martins. Vamos então ver com Elivaldo Barbosa. Em tempo real. O PSB é o partido da bancada piauiense com mais deputados federais aliados ao novo governo. Mas ainda não há critérios para a divisão dos cargos federais no Estado. Nós fizemos inicialmente uma reunião informal entre alguns deputados essa semana, mas nada muito, que tenha avançado muito, até porque nenhum critério foi definido por parte do governo e também estamos ainda aguardando o interlocutor do governo federal para com as bancadas. O deputado também falou sobre possível indicação do ex-governador Wilson Martins para ocupar um cargo no governo federal. O Wilson está chegando ao Brasil agora, nesse final de semana. Ele estava em uma viagem no exterior programada de aperfeiçoamento na sua área de neurocirurgia. Nós estamos esperando ele retornar para que essas conversas sejam estabelecidas. O que eu posso garantir é que nada do que foi levantado até agora existe realmente algo concreto. Já vi especulações a respeito do Denox, mas eu posso garantir a você e a todos os telespectadores que isso não passe de especulação. Elevado Barbosa, essa discussão é natural? Os partidos que fazem parte da base vão buscando se colocar, ou o presidente vai colocando essas pessoas nos cargos públicos para fazer política, para se sustentar também, para garantir governabilidade. Agora, é real essa possibilidade de Wilson Martins ocupar um desses cargos? Olha, como o deputado Rodrigo Martins afirmou aí, com relação ao Denox, ainda é mera especulação. Agora, não é especulação a possibilidade do ex-governador ocupar um cargo em Brasília, aí num escalão intermediário no governo federal. Isso é fato. Bom, associando à questão política, o PSB hoje está no Ministério das Minas e Energia, um ministério muito importante, por sinal, né? Mas ainda não há nenhuma definição nesse sentido. Agora, que o Wilson Martins deve ir para Brasília ocupar um cargo no governo federal, isso não é mais especulação. Isso é um fato. É uma busca, é uma tentativa, com certeza. Está certo, Elevado Barbosa. Olha, e o presidente estadual do PPS, Zé Filho, confirmou um possível apoio à pré-candidatura do Dr. Pessoa, candidato pelo PSD em Teresina? É, isso eu percebi ontem, num encontro que nós flagramos aqui em Teresina, do ex-governador e presidente estadual do PPS, Zé Filho, com o pré-candidato Dr. Pessoa. Ele, inclusive, fez referência também a conversas com o tucano Firmino Filho e avaliou o que ele pensa dessa política de aliança do PPS que não está definida. Eu, inclusive, repercuti a declaração do ex-governador com o secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina, Fernando Said. E vamos ver com Elevaldo Barbosa em tempo real. O presidente estadual do PPS admite e justifica possível apoio ao pré-candidato Dr. Pessoa. Nós estamos conversando, nós vemos com muita simpatia a candidatura do Dr. Pessoa, mas também estamos conversando com o prefeito Firmino Filho, estamos conversando com outros candidatos, o próprio Silas também já demonstrou que gostaria de colocar a candidatura dele, mas nós estamos conversando, eu acho que nós temos tempo, eu acho que a gente tem que debater, fazer, o mais importante, Alivaldo, é a gente fazer um projeto diferente para Teresina, a gente sair dessa mesmice que a gente já vive aí há muito tempo. Eu acho que Teresina tem que se superar, principalmente para sair dessa crise que hoje nós estamos vivendo. O tucano Fernando Said, secretário de comunicação da Prefeitura, ainda acredita no apoio do PPS à reeleição do prefeito Firmino Filho. E reage, a tendência do ex-governador Zé Filho aderir à oposição. Nós precisamos construir as demandas das cidades dando prioridades, com quem conhece gestão pública, com quem conhece a cidade, nós não podemos mais fazer aventura. É como se nós estivéssemos prestes a efetuar um voo. E nós temos no avião um piloto simpático, popular, agradável, e temos, por outro lado, um outro piloto, eficiente, competente, conhecedor de tudo que se refere à aviação civil. Em qual voo nós vamos entrar? Esse é o momento de crise que nós estamos vivendo. É uma metáfora um tanto forte, mas é, evidentemente, uma comparação do que vai acontecer com o futuro do nosso país e com o futuro das cidades. Então, falando por metáforas, o secretário de Comunicação, Fernando Saide, para defender o nome do seu pré-candidato prefeito, Firmino Filho, Livaldo Barbosa, prefeito que tem tido esse diálogo intenso com muitos partidos e muitos já dizendo que estarão com ele, né? Exatamente. Mas também há outros partidos, e é o caso do PPS, que prefere adiar essa decisão, e é absolutamente legítimo e normal. Eu conversei depois, pessoalmente, após essa entrevista conseguida pelo ex-governador Zé Filho, ele me dizia, nós não temos a menor pressa em decidir agora. As convenções, as últimas, podem ser realizadas já na primeira semana de agosto. Por que decidir agora? Agora, claro, como ele falou aí na entrevista, ele tem já uma tendência, de certo modo, acentuada para a oposição. E na oposição, o candidato mais próximo, o pré-candidato, é o doutor Pessoa. Tá certo. Agora, contestado aí pelo secretário jornalista Fernando Saide. Tá certo. E como é que fica a situação do PTB nesse cenário todo? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, o senador é o Mano Ferrer, do PTB, e que é do mesmo partido do pré-candidato Amadeu Campos, a prefeitura de Terezinha, e o PTB tem essa pré-candidatura em andamento. Você ouviu aí, senador? Primeiro, seja bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Pio Ivo. Você acompanhou conosco aqui no estúdio essas declarações e essas movimentações dos partidos. Como é que o PTB está entrando nesse debate para também trazer partidos para o seu lado na pré-candidatura de Amadeu Campos? Boa tarde a todos, a todos vocês. Eu estava brincando aqui com o meu querido Elivaldo, quando o nosso estimado secretário Fernando Saide, falando sobre essas composições, etc., e eu dizia aqui para o nosso Elivaldo, não vai sobrar nada para o PTB, para os outros partidos, porque o governo municipal firminho está levando todo mundo. E como fazer para sobrar alguma coisa? Deixar para sobrar alguma coisa para o meu querido candidato. Nós temos um candidato, o PTB tem um grande nome no nosso entendimento, entendimento do partido, entendimento de lideranças do partido, que é o nosso Amadeu Campos, colega de vocês, mas que conhece essa cidade como poucos conhecem, os problemas da cidade que ele vivenciava aqui mesmo, no exercício e sua atividade profissional. Então, é um candidato do nosso partido, é o meu candidato, Amadeu Campos, está nos surpreendendo, não só a nós do PTB, mas a muitos segmentos da sociedade, pelo seu discurso, pela sua determinação, pela vontade de servir à Teresina e ao povo de Teresina, especialmente aquela população, aquele segmento que mora nas vilas, nas regiões periféricas. Então, é um candidato viável e um candidato que nós, eu particularmente, estou empenhado na candidatura dele, e meu partido e outros que nós estamos construindo. Cresceu nessa semana uma especulação de que o senhor poderia ser esse candidato, em substituição a Amadeu Campos. O que você diria a respeito dessas informações? Isso aí me surpreendeu. Eu estou há três semanas em Brasília, sem vir aqui. A última vez que eu estive aqui em Teresina, final de semana, três semanas atrás, mas andei com o Amadeu na zona rural e na zona urbana, especialmente na zona sudeste. Não sei quem plantou. Eu tomei conhecimento, através da imprensa, principalmente portais, e alguns amigos meus, colegas aqui, me ligaram perguntando se... Eu digo, não sou, tenho um candidato, meu partido tem um candidato, que é o Amadeu. Então, não sei a quem interessa, a quem interessou... Essa chance não existe, essa chance da sua candidatura. Não existe, não existe e nem existiu, e nem existirá. O candidato nosso chama-se Amadeu Campos. Eu não sei quem plantou. Foi uma coisa, assim, plantada de propósito. Creio que talvez seja em decorrência do desempenho do Amadeu, que está nos surpreendendo, consequentemente, deve estar surpreendendo outros candidatos que plantaram isso. Nós já demos nossa contribuição a Teresina. O povo mandou, hoje, estou lá no Senado, preocupado, preocupado em corresponder à confiança que nós recebemos do eleitorado do Estado, do Piauí, Teresina, onde nós tivemos quase 300 mil votos aqui, Teresina, no interior mais de 700 mil votos, ou seja, quase um milhão de votos. A nossa preocupação é corresponder, quer dizer, essa confiança. O mandato não é meu, eu estou exercendo em nome do povo do Piauí, quem me mandou. Então, essa é a minha grande preocupação. Estamos vivendo um momento delicado da vida nacional. Creio, peço a Deus que nos ilumine a todos, a todos que têm a responsabilidade de conduzir esse país, sobretudo em administrar essa crise que o país vive hoje. Então, é a nossa preocupação primeira, quer dizer, no momento atual, não é só minha, de todos, de todos. Nós, o indestante, o deputado federal Rodrigo Martins também, ontem nós vimos para cá, eu, ele, o Silas, o Atla Lira, etc., todos nós preocupados com o que nós estamos seguindo. Agora, qual a sua expectativa, senão, o senhor falava até em tom de brincadeira, ah, não vai sobrar nada para nós, tudo bom, mas vamos agora falar da realidade. Qual a expectativa, então, dessa composição de alianças envolvendo o PTB e o pré-candidato Amadeu Campos? Por exemplo, para compor a chama majoritária, o PT é o caminho natural para concluir essa chapa, o apoio do governador Wellington Dias? O senhor, até que o senhor já tratou desse assunto com o governador Wellington? A pergunta é boa. O Amadeu, com a comissão provisória do PTB, sob o comando do vereador, o vereador Paulo Roberto, está, digamos, e eu também, estamos conversando com outros partidos. Claro que nós estamos enfrentando um rolo compressor, que é o partido do prefeito atual. Mas nós estamos conversando com vários outros partidos, dentre eles o PT, partido que o meu partido, o PTB, manteve uma aliança em 2014, da qual foi eleito o senador, o ex-senador Wellington, hoje governador, a Margarete Coelho, pelo PTB, e nós outros senadores. Então, essa aliança, que há lideranças do PTB, lideranças do PT e outros partidos que tiveram colegados, que trabalham a continuidade dessa aliança. E, dentro dela, quer dizer, há a expectativa de outros partidos virem para essa pré-candidatura do Amadeu Campos. Eli Lopes. Muitos telespectadores aqui, senador, falando que apoiam o seu candidato, outros dizendo que o senhor deveria ser realmente o candidato, e muitos aqui pedindo para o senhor comentar o seu voto lá no Senado. Sim, sim. Primeiro, com relação a eu voltar a ser candidato, tentamos uma reeleição. em 2012, infelizmente, não deu, porque nós queríamos dar continuidade ao que está sendo feito. Ou seja, estabelecemos uma grande parceria com o governo federal, governo da presidente Dilma, que está permitindo toda a realização dessas obras que estão sendo feitas em Teresina. desde a ponte que liga as ondas sul-sudeste, que aponta aqui sobre a Gil Martins, que nós assinamos em 2010, com a madrinha do PAC naquela época, que era presidente Dilma, assinamos a do governo ainda do presidente Dilma, todas essas grandes obras de mobilidade urbana que estão sendo feitas em Teresina, de pavimentações, de avenidas, integração, a integração do transporte coletivo através dos terminais de integração dessas obras que estão sendo feitas na área da saúde, da educação, enfim, tudo que está sendo feito em Teresina, que nos levou a ser candidato, a sermos candidato e propormos a nossa reeleição em 2012. Aí, se não houve a reeleição, o senhor não pretende mais ser candidato? Não, não pretendo mais ser candidato. Então, nós queríamos dar continuidade àquele esforço que nós fizemos em 2010 e 2012, daí porque nós fomos candidatos naquele momento, mas Deus quis que nós fôssemos senadores dois anos depois. Com relação ao processo de impedimento da presidente, nós realmente...